Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. First blood. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Double kill. Chegou. Chegou a hora. Chegou. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. First blood. Double kill. TRIPLE KILL TRIPLE KILL TRIPLE KILL TRIPLE KILL SACLI TRIPLE O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.